A favela está passando uma mensagem, gizlou! Laje! Gizlou! Laje! Abre seu coração! Tempera com ódio, sal, sangue, sua e dor, é assim a vida do morador, eu sou lúte como favelado, mas como se seleciona o comoção pela cor? É que deu branco, e o caso do bebê morto na CDD, você já esqueceu, já disse coruja, o que é o diabo perto do homem que mata em nome de Deus? O silêncio do governador fez barulho no Estado. Em oito meses de mandato, já são mais de mil pessoas mortas, fora o número de baleados. Fui estudar para entender o outro lado, imagina o meu espanto. É que a maior parte dos policiais não estão morrendo em serviço, mas sim por suicídio. Não confunda o lugar de falar com o seu omisso, não confunda o lugar de falar com o seu omisso, mas para ficar mais bonito, pega tudo o que eu falei, mistura no saco plástico e chama de palco favela do Rock in Rio. O que é métrica, técnica e lírica, se no final dessa rima, minha maior preocupação vai ser em ficar viva. E tua nota placa é MC Martina. E obrigada. Elas se acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava. É que a minha autoestima foi dilacerada e apesar de fazer coisas tão foda, eu não consigo me reconhecer em nada. Ando levando tanta porrada que eu não consigo dar mais um passo sem me sentir pressionada. Falaram que respeitariam o meu lugar de falar, mas foi só abrir a boca para ser silenciada. Não é sobre talento, eu tenho argumentos, sou pura correria, coisa de cria. Outro dia eu fui na pista e vi a militância chorando, mano, assistindo olhos que o condenam. Mas na favela só acontece, já faz tempo, do Alemão a Ceará, do Wesley a Coá, por aqui a gente cresce catando cápsula de bala do chão, mano, não vem querer se comparar. Mas agora Lula livre e foda-se os pretinhos sendo forjados. Daqui a pouco, fora Bolsonaro, o Renan da Penha continua encarcerado. Verdade seja dita, parcela em dez vezes, mano, sua carteirinha de ativista. Talvez em outra vida você pague pelo seu racismo velado à vista. Mas, Martina, respeita o corra de quem está na pista muito antes de você. Eu tenho muito arroz e feijão para comer, tá ligado? Mas não tem como eu levar a sério quem faz do tráfico de safári, da nossa história de reality, pique os jogos vorazes, qual é a graça que tem ver o povo se matar por um pedaço de carne? Você está rindo, mano? E tu anota aí no seu TCC, não pusei de novo nessa terra para dar mole para você. Em 2019, eu vi um Silva, do Blau Simba. Fiquei feliz em saber, mas o que eu quero mesmo é ser um espreitinho ocupando e hackeando espaço sem se branquecer. Cabeça cheia, coração acelerado, sinto vazio, por fora sou frio. É que saúde do mental no gueto é luxo, quase lenda, igual a tal Maria da Penha. Nesse 4x4, eu cato caco por caco e trago por encomenda, até entre seus fatos. Quando técnica e métrica foram mais importantes nessa roda, o principal ficou de fora. É isso. Muito obrigada aí pelo espaço. É uma roda aqui do lado de vocês.